Oi, gente, é o NiverHard falando. Eu tô, tipo, muito feliz, realmente, por vocês. Vocês me ajudaram muito a chegar nos inscritos que eu tô agora, tipo... Gente, a gente bateu 100 inscritos. Eu tô muito feliz, eu te tive a mais feliz da minha vida. Eu sei que, tipo, não é mil, mas desde que eu tinha um inscrito ou zero inscritos, isso é muito pra mim. Muito obrigada mesmo, vocês são muito, muito, muito incríveis. Muito obrigada. Eu só queria também agradecer a todos vocês. Eu sei que metade já viram o vídeo do Les que me realmente reagiu. E muito obrigada. Tipo, cara, eu tô muito feliz. Como ele me reagiu, eu vou ver se é um... Tipo, eu vou botar, pra quem não conhece o Les aqui, mas... O Les, não falei errado, desculpa. O Les, pra quem não conhece ele aqui, eu vou botar o link do canal dele. Na descrição, então, por favor, inscreve, porque ele já tá quase batendo um milhão. Quero ver se eu ajudo ele a bater um milhão, né? Então, eu sei que eu não vou fazer muito por ele, mas, né? Vamos ver. Então, no caso, eu quero pedir muito obrigado. Eu já vou começar de novo com a minha série de gachá, mas eu lembro lá, tipo, do início, que, né? Eu fazia a série de gachá e tudo mais, e eu ainda vou continuar fazendo. Vocês lembram da minha primeira série de gachá, que eu não botava as boas e tudo mais? E o meu primeiro vídeo, o pior vídeo, tipo, era um dos piores vídeos que eu fazia. Né? E tudo mais. Bom, mas, na verdade, obrigado. Obrigado.